E aí, tudo bem com você? Olha só, como estão as suas roupas dentro do seu guarda-roupa? Tá assim? Uma embolada em cima da outra? Aquele caos? Quer saber dobras práticas pra você organizar tudo de forma muito rápida e manter organizado? Quer? Então, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal de Arista e hoje sobre dobras de roupas. Gente, outra coisa que as pessoas embolam muito são os vestidos, né? Como as pessoas têm dificuldade de guardar os vestidos, não dobra, só embola. Por quê? É um tecido mais maleável, é um tecido, gente, de seda. Sabe assim, ó? Como que isso aqui vai ficar dentro de uma gaveta organizada? Gente, tem como? Sim, tem como! Nós vamos envelopar uma dobra envelope nessa camisola. E para isso, gente, eu separei aqui pra vocês vários estilos de roupas. Tem calça jeans, tem vestido, tem camisola, tem moletom, tem vários tipos de roupas que eu vou ensinar pra vocês agora, gente, como deixar tudo isso aqui muito organizado de uma forma prática. Gente, vou mostrar pra vocês agora as principais dobras pra você organizar o seu guarda-roupa de uma forma muito prática e deixar ele muito mais, digamos assim, versátil. Olhou, pegou. Parar com esse negócio de ficar Ai meu Deus, cadê tal coisa? Onde é que eu deixei isso? Onde é que eu deixei aquilo? Puxa de cima, derruba tudo. Bora organizar? Então bora, eu separei aqui as principais peças do guarda-roupa de qualquer pessoa. Bom, bora lá então. Como nós estamos no outono, já já é inverno, bora começar então pelas peças da moda outono-inverno. Bora lá. Bom, gente, já vou pegar aqui então essa blusa de frio. Tá? Ó. Tá vendo, gente? Uma peça bem quentinha pra vocês se agasalhar muito bem no frio. E agora? Como dobrar essa peça de forma bonitinha? Porque geralmente o que as pessoas fazem? Fazem isso, fazem isso, depois isso, e deu. E fica assim. Bom, só que nós queremos algo que seja prático de dobrar, mas que também seja bonito. Né? Bom, bora lá então? Ó. Uma coisa que você pode precisar são de gabaritos. Os meus, gente, eu fiz de papelão, mas você pode achar em lojas de materiais de organização. Se chama gabarito, o meu é de papelão. Pra que que ele serve, gente? Pra você fazer o mesmo tipo de dobra, mesmo comprimento, mesma largura em todas as peças. Quer ver como é que ele funciona? Você vai escolher de acordo com o tamanho das peças e de acordo com o espaço que você tem dentro do seu armário também. Fechou? Ó, vou te mostrar na prática. Então a gente vai colocar a frente da blusa para baixo. Tá bom, gente? Ó. Frente para baixo. A gente ajusta muito bem ela na superfície. A gente vai colocar o gabarito. Né? Centralizando bem a gola no gabarito. Segura o gabarito, gente, porque às vezes você vai fazer a dobra e ele corre pro lado. Tá vendo? Aí a dobra fica torta. Então veja se o gabarito vai ficar bonitinho em cima da peça. Tá bom? Ó, dobrou. Organizou aqui a manga. Dobrou o outro lado. Perceba que a largura da gola tem que ficar a mesma largura aqui de baixo. Tá bom? Ajustou aqui a manga. Tirou o gabarito. E finaliza a dobra. Pronto, gente. Olha só. Bem mais bonito, né? Olha como é que ficou agora, gente. Bem mais apresentado. Tá bom? Bora fazer de novo com uma outra peça só pra ver como é que vai ficar? Com o tempo você pode fazer até sem o gabarito, gente. Então, ó. Frente para baixo. Dobra aqui pra dentro. Organizo aqui a manga. E pronto. Pronto, gente. Finalizou rapidinho a dobra. E aí dentro do seu guarda-roupa elas vão ficar assim. E, gente, sabe qual é o segredo pra você manter a organização? Paciência. Paciência. Mas tem a santa da paciência. Pra que paciência? Você precisa da peça de baixo. Então você retira a de cima. Pega a de baixo. Tá bom? Porque se você não tem paciência, o que você vai fazer? Isso. Então o seu guarda-roupa ele sempre vai estar bagunçado. E saiba de quem vai ser a culpa? Da sua falta de paciência. Não me faça perder a paciência com a sua bagunça. Só que ela é mais levinha. Né? Não chegou aquele frio rigoroso ainda. A gente mantém a mesma dobra, gente. Ó, eu vou fazer sem o gabarito. Assim. Vou aqui. Ajusto a manga. E foi. Tá? Só que aí, gente, olha só. Você pode também escolher o comprimento dessa dobra. Por exemplo. Eu posso deixar ela mais curta. Então em vez de eu fazer somente uma, eu posso fazer uma. E posso fazer duas. E aí ela fica... Tcharam! Tem um outro tipo aqui de brusinha, de frio. Que eu não sei onde que tá. Porque eu tenho certeza que o seu guarda-roupa tá assim, ó. Tá desse jeito. Você fica procurando as peças amassadas. Gente, cadê a brusinha? Eu peguei emprestado a Alessandra, gente. Essa daqui, essa daqui. Achei. Qual que é a diferença dela das outras, gente? Ela não é fechada. Ela não é de botão. Ela não é de zíper. Tá? Então como fazer pra dobrar uma peça dessa? Que é aberta. As outras, a gente colocou de frente para baixo. Essa daqui vai ser de frente para cima. Porque ela não tem botão, não tem zíper. Tá bom? E a gente faz a mesma dobra daí. Ó. Coloquei a peça virada para cima. Ajusto. Tudo bonitinho. Ah, gente. Ela tem botão sim, ó. Mas vamos supor que ela não tem botão. Porque tem algumas que não tem. Então, ó. Ajustei aqui, bonitinho. Se você quiser, você pode colocar aqui, hein? O gabarito. Para você ajustar bem bonitinho. Deixa eu aqui. Vou fechar um pouquinho mais a gola. Pronto. Colocou aqui o gabarito. Vamos fazer a dobra normal, gente. Aqui. Tiro. E vou. Uma. Duas. Gente. E olha como ficou a brusinha. Tá vendo? Bem dobradinha. Ó. E para finalizar a parte de roupa de frio, gente. Vou mostrar para vocês agora. Como dobrar o conjunto. Da blusa com a calça de moletom. Como fazer a dobra onde elas vão ficar juntas? Juntar as duas peças. Para você não ficar procurando. Ai, cadê o conjunto dessa blusa? Então, as duas vão ficar juntas agora. Então, vamos lá. Primeira coisa. Vai pegar aqui o seu blusão, moletom. Sei lá como é que fala ali na sua cidade. Frente para baixo. Frente para baixo. Você vai ajustar. Todas as costas dela. Você vai pegar a calça. E vai fazer uma dobra ao meio. Tá bom, gente? Ajustei a calça. Fiz uma dobra ao meio. E vou colocar ela bem centralizada nas costas da blusa de frio. E agora, só fazer aquele mesmo processo, gente. Dobra para dentro. Ajusta a manga. Dobra para dentro. Ajusta a manga. Ajustou. E agora o que a gente faz? Pronto. Pronto, gente. Aqui está a dobra. Olha como é que ela fica. Olha que bonito. E o que nós temos aqui? A blusa de frio junto com a calça. Conjunto se guarda junto. E assim a gente encerra essa parte de blusas de frio. Gente, outra coisa que as pessoas embolam muito são os vestidos, né? Como as pessoas têm dificuldade de guardar os vestidos. Não dobra. Só embola. Por quê? É um tecido mais maleável. Ele não é quadrado. Então por isso que muitas mulheres têm dificuldade de organizar os vestidos dentro do roupeiro. E olha só como ele tem a base dele bem aberta. E agora, gente? Como fazer para dobrar esse vestido aqui? Bom, vamos lá. O segredo é a gente fazer um retângulo com essa peça. De que forma que a gente vai fazer isso? Então você vai pegar a peça e você vai dobrar quase que ao meio, gente. Estiquei a peça na superfície, peguei a parte de alça e joguei para dentro. Tá? Pode ser até um pouquinho mais para o meio. E agora eu vou formar um retângulo. De que forma? Eu vou pegar essa ponta que é mais aberta, vou dobrar para dentro. Vou pegar essa ponta que é mais aberta e vou dobrar para dentro também. E agora, gente, o que a gente tem que fazer? A mesma distância daqui tem que ser a distância daqui. Aqui não pode ficar mais aberto que aqui. Então o que eu faço? Ó, eu vou puxando para dentro. Eu vou puxando essa ponta para dentro. Até que a distância daqui fique igual à distância da parte de baixo. Ficou igual às distâncias? O que você faz? Ó, sobrepõe a dobra. Entendeu? Sobrepus. E agora eu venho fazendo quantas dobras forem necessárias. Eu posso fazer uma e finalizou, ou eu posso fazer duas. Uma e duas. Gente, olha o que virou aquele vestido gigantesco. Olha só que maravilhoso que ficou essa dobra. Bora repetir? Eu tenho aqui uma outra peça. Geralmente está assim no seu guarda-roupa, né? E eu vou transformar ele assim. O que você prefere no seu guarda-roupa? Ele embolado ou ele dobrado? O que fica mais prático na hora de limpar? Está dobradinho, né? Então, bora dobrar. Então, gente, ó. Eu já estou fazendo ele dobrando. Eu já peguei ele mais ou menos um palmo para baixo das axilas. Está vendo, gente? Ó a alça ali. Viu? E já vou colocar aqui em cima da cama. Já coloquei ele dobrado, gente. Coloquei ele bem dobradinho. Aqui estão as alças. Joguei para dentro. Agora eu vou pegar aquela ponta e vou trazê-la para dentro. E vou dobrar um pouquinho aqui embaixo também. Para a dobra ficar perfeita. Faço a mesma coisa aqui desse lado. Ó. Esse vestido ali é aberto na perna. Então eu pego... E essa ponta, eu puxo ela mais para dentro do que essa ponta aqui. Para poder formar o retângulo. Lembra? A distância daqui tem que ser igual à distância daqui. Formei o retângulo. Agora eu só venho sobrepondo a dobra. Dobro uma. Dobro duas. E assim eu vou formando a pilha de vestido. Gente. E olha só como ela vai ficando. Bem bonitinho, né? E aí aquele nosso segredinho, né? Paciência. Paciência. Então você precisou de utilizar isso daqui? Então o que você faz? Ah, eu quero usar o último lá de baixo. Então gente, ó. Tira a pilha. Pega o vestido que você quer. Devolve a pilha. Não desmanchem a pilha, gente. Paciência, pelo amor de Deus. Se você não se ajuda também, o que eu posso fazer, né? Agora eu tenho aqui uma camisola. E agora? É um tecido, gente, de seda. Sabe assim, ó. Como que isso aqui vai ficar dentro de uma gaveta organizada? Gente. Tem como? Sim. Tem como. Nós vamos envelopar. Uma dobra envelope nessa camisola. Vamos lá, ó. Eu vou ajustar ela na superfície plana. Que eu estou utilizando a minha cama. Entendeu? Eu vou naquele mesmo esquema dos outros vestidos, gente, ó. Puxa a alça pra dentro. Segue aquele mesmo esqueminha, tá? Ó. A parte de baixo, que é mais larga, eu puxo mais para dentro. Faço a mesma coisa do outro lado. Sobreponho a dobra. Qual a diferença agora? A diferença é que eu vou pegar a base da camisola pra formar o envelope. Como que eu faço? É só eu dobrar para dentro. E aí, deixa eu virar aqui. Quando eu faço isso, ó. Eu formo o envelope. Então, o que que eu faço agora? Pego essa parte e coloco aqui dentro. E é só ajustar agora. Gente, olha só. Que bonitinho que fica. Olha isso. E aí você pode colocar ela em pezinha, dentro de um organizador. Ou você pode colocar uma sobre a outra. Pode fazer aquele método cascata, que uma vai encostadinha na outra. Mas olha só como que ela fica, gente. Uma camisola. Bonitinha, né? E aí, gostaram desse vídeo de dobra? Sim? Não? Comente aqui embaixo, então, o que que você achou desse vídeo. E eu fiz ele especialmente pra você organizar. Tira aí um final de semana. Tira uma horinha. Comece a organizar o seu guarda-roupa. Vai ser maravilhoso. Vai lá, mulher. Toma essa iniciativa. E olha só. Se você conseguir deixar o seu guarda-roupa transformado. E eu acredito que você vai. Porque depois desse vídeo não tem como você não conseguir. Tire foto do antes e depois. E me manda. Através do meu Instagram. Arroba um diarista com H, gente. Um com H. De Humberto Diarista. Arroba um diarista. Vai. Posta lá o antes e depois. Me marca, porque eu quero ver. Gente, por favor. Postem o antes e o depois. E me marquem. Porque vocês falam as coisas. E eu não vejo. Tipo, ah, Humberto. Fiz a minha casa. Ficou maravilhoso. Mas eu quero ver. Nossa, Humberto. Eu testei aqui na casa. Deu super certo. Na minha casa. Ah, gente. Mas eu quero ver. Vocês não me mostram. Eu fico muito frustrado. Porque vocês falam que deram certo. Vocês falam que conseguiram. E eu não vejo. Então, por favor. Eu quero ver. Como que vocês fazem isso. Postem nos stories do Instagram de vocês. E marquem. Arroba um diarista. Tá bom? E se você quer saber outras do Ops de Humberto. Você vai ensinar também. Dobrar toalha. Vou. E se você não quer perder estes conteúdos. Clique aqui neste sininho. Ative a notificação. E se inscreva no canal Um Diarista. Combinado? Ó, temos dois combinados então. Primeiro. Se inscrever e ativar a notificação. Segundo. Vai lá. Faz a dobra. Tira foto do antes ou depois. Poste nos seus stories do Instagram. E marque o arroba um diarista. Porque eu quero ver, gente. Porque eu quero ver. Tá bom? Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.